Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, mais um episódio de decoração por menos de 150 reais E o tema de hoje é de... Avelhinhas! Isso mesmo pessoal, um tema que ganhou a votação e vocês pediram bastante Mas antes de começarmos o vídeo, vocês já votem e decidam no próximo episódio Qual vai ser o tema São dois temas muito pedidos e vocês vão decidir qual dos temas que a gente vai fazer Pode ser bolo fofos ou então... Três palavrinhas! Isso mesmo pessoal, bolo fofos ou três palavrinhas Comentem aqui embaixo, hashtag bolo fofos, hashtag três palavrinhas O tema que tiver mais votos, a gente vai trazer com exclusividade para vocês E antes de começarmos o vídeo, nós queremos agradecer também a Sirlene Musato Que virou membro aqui do nosso canal E se você também quer ser membro Nos apoiar, apoiar a nossa arte Mostrar que você gosta da gente E a gente ainda mencionar você aqui nos nossos vídeos Clica no primeiro link aqui da descrição Se torne membro do nosso canal Você terá diversos benefícios e vai estar mais perto da gente Tá bom? Então já deixem o like e roda a vinheta! Então tá pessoal, vamos começar agora essa nossa mini table de abelhinha Vamos colocar aqui ó, umas bolinhas de EVA com glitter Vamos colar elas aqui na parede E agora pessoal, as abelhas, elas fazem o mel retirando o pólen das flores Então nada mais legal do que uma flor como essa linda de papel para colocarmos em nosso cenário Para vocês que acham que é muito difícil Pessoal, é muito fácil de fazer uma flor como essa A gente comprou ela pronta O valor é incrível, apenas R$16,90 Compramos lá nas lojas Lina e só montamos Se vocês querem ver como que monta uma flor igual essa Já comenta aqui embaixo Quero aprender a fazer a flor de papel E nós vamos trazer um vídeo exclusivo ensinando vocês a fazer essa flor Mas agora vamos colocar ela aqui no cenário para as abelhas terem onde pousarem e depois fazerem seu mel Olhem pessoal, que linda que já ficou a nossa parede aqui atrás É claro que os balões que vão deixar ela maravilhosa de verdade Aqui como a nossa parede é branquinha, nós colocamos só as bolinhas Caso a sua parede não esteja com boas condições Você pode colocar um tecido e depois colocar as bolinhas, tá bom? Então agora vamos aos balões E para fazer os balões nós vamos utilizar aqui balões amarelo Balões pretos E também vamos usar aqui a linha alumínio da Happy Day São balões lindos E aqui vamos utilizar a cor bronze para dar um contraste com o amarelo E para inflar os nossos balões Happy Day É claro que seria a melhor dupla balões Happy Day e bônus infladores Esse aqui é o nosso IB02 É um lindo inflador com uma chave aqui, ó, controle de pressão É muito bom para você que está entrando no ramo e precisa de um inflador de qualidade e segurança nas suas festas Então, mãos à obra! Então pessoal, ao total inflamos 25 duplinhas como esta aqui Como vocês podem ver, não precisa se preocupar com o tamanho Pode ser um menor, outro maior Vamos fazer bem desconstruído nossos balões A respeito das cores também, pode mesclar o preto com o amarelo, amarelo com o amarelo Aqui o bronze com o amarelo Como ficar do seu agrado, o importante é deixar bem variado, bem desconstruído Agora nós vamos montar aqui a nossa guirlanda Para isso eu peguei aqui uma cadeira, amarrei um fitilho nela Você pode amarrar numa cadeira, num móvel E agora vamos começar aqui, ó, a encaixar as duplinhas E dar duas voltas com o fitilho E assim vamos montando a nossa guirlanda Encaixa, duas voltas Encaixa, duas voltas E assim vamos fazer toda ela Agora pessoal, com a nossa guirlanda aqui finalizada Vamos cortar o fitilho e dar um nozinho no bico do balão Para não desamarrar E agora pessoal, vamos fixar essa nossa guirlanda na parede Para isso, vamos utilizar aqui, ó, uns pedaços de fitilho Mais ou menos 80 centímetros cada um Vamos colar eles com fita na parede É uma técnica que a gente usa bastante A gente utiliza fita crepe, ok pessoal? Caso a sua parede esteja muito úmida Ou a fita não esteja parando Pode colocar um preguinho também, não tem problema Você vai colocando as esperas Aonde você quer posicionar a sua guirlanda E agora pessoal, para fixarmos aqui a nossa guirlanda É bem fácil É só você encostar ela na parede E ir enrolando aqui o fitilho Então tá pessoal, olha agora aqui o nosso arco instalado Como vocês puderam ver, a nossa flor estava aqui do lado Mas a Bia deu a ideia de colocar ela no arco Ao invés de ser colada na parede E ficou bem legal A gente colocou com fita mesmo aqui no arco E assim está pronta essa nossa parede de abelhinha Agora eu vou chamar ela, a Bia, para vir montar aqui a mesa Vem a Bia Vamos montar essa decoração? Música Como vocês puderam ver, esses nossos displays aqui são de MDF Mas é claro que se daqui a pouco você quer fazer na sua casa E não quer investir tanto Não quer comprar peças em MDF Você tem a opção de fazer na gráfica em papel cochê Nós já ensinamos essa técnica É bem legal Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição Ensinando vocês a fazer esses personagens de papel Também fica muito legal Ok? Mas agora vamos a contagem dos valores Vamos a auditoria da Bia Então Bia, vamos começar aqui pela sedalina amarela Doze reais E as abelhinhas? Quarenta reais as três Além disso temos os dois cachepôs Quatorze reais os dois E as bandejas de nuvem? Trinta e cinco reais as duas Além disso temos a nossa boleirinha Cinco reais É claro que aqui a gente colocou um bolo falso Mas você na sua festa vai colocar a delícia de bolo Que você fez para o seu evento Ok? Além disso, ainda temos a nossa linda flor Dezesseis reais e noventa centavos E de balões nós gastamos quanto? Vinte e dois reais E por último, esse EVA com glitter preto? Quatro reais E isso deu um total de quanto? Cento e quarenta e oito reais e noventa centavos Olha só pessoal, com menos de cento e cinquenta reais Fizemos essa linda decoração de abelhinhas Que foi um tema muito pedido Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu até aqui e ainda não deixou o like Deixa o like Comenta aqui se você quer ver o tema do bolo fofos Ou das três palavrinhas São dois temas muito legais Muito pedidos E agora vocês decidem qual que é o tema do nosso próximo episódio Tá bom pessoal? Uma boa semana Fiquem com Deus Tchau Tchau